No capítulo desta terça-feira em Poliana Moça, na atividade escolar em dupla, Luíde e Song sobram e o professor pede que eles façam juntos. Benício está viciado em ver comentários nas redes sociais e na abstinência do aparelho celular, ele fica nervoso e surta com todos. Iuna diz para Pedro que o nome da mãe é Pamela, mas Pedro diz que ela pode ter mudado. Iuna acredita que Pedro e Chloe estão obcecados na procura da mãe biológica, buscando por qualquer pessoa. Os colegas zombam de Lorena por conta da campanha da Look for Tech, em que ela é mencionada como namorada do Luke One. Não se diz para Walt Disney que não está feliz vivendo escondida. O capanga do cobra entrega um pacote de dinheiro para Gleice. Ele a obriga a aceitar e divulgar que o cobra fez a doação. Otto pergunta a Luca se ele fabricou outro androide. Gleice devolve o pacote de dinheiro ao capanga. Otto aconselha Luca a sair do esquema criminoso como laranja, senão o império dele irá cair. Tânia afirma que pretende fazer um incêndio no CLL. Não se chora por viver em condições sem liberdade. Poliana pergunta a Luísa se ela ama Otto. Tânia afirma que pretende fazer um incêndio no CLL. Tânia afirma que pretende fazer um incêndio no CLL. Tânia afirma que pretende fazer um incêndio no CLL. Tânia afirma que pretende fazer um incêndio no CLL.